Carinho de verdade é mais que um movimento, é uma causa, é mais que uma denúncia, é mudar valores e o comportamento de milhares de pessoas. E você sabia que só pelo fato de você não estar nem aí para esse assunto, acaba contribuindo com a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil? Então você pode e deve ajudar a mudar essa realidade. Faça isso, denuncie, não tenha medo. Se cada um de nós fizer a sua parte, as nossas crianças e adolescentes poderão crescer com mais dignidade e com a proteção que eles têm direito. E isso pode começar com pequenos gestos. Não delete, encaminhe por e-mail, SMS, repasse, coloque no seu perfil, tweet, carinho de verdade. Um gesto contra a exploração sexual. Abraça essa causa.